Você acredita em possessão demoníaca? Um filme lançado em 2011, intitulado O Ritual, conta a jornada de Michael Kovac, um seminarista cético e decidiu a abandonar seu caminho na igreja, até que seu superior o orienta a passar um período no Vaticano para estudar rituais de exorcismo. Quando ele finalmente foi confrontado com as forças do mal, seu ateísmo no sobrenatural foi abandonado. Sabe, eu sou bem cético em relação a muitas ações ditas sobrenaturais, mas confesso que já presenciei cenas de possessão com fenômenos que não podem ser explicados cientificamente. Por isso, eu creio que estamos cercados por uma realidade invisível, na qual forças guerreiam pelo controle de nossa mente. Veja o caso citado no primeiro livro de Samuel, capítulo 19. Nele encontramos Saul determinado a matar Davi, mesmo diante da intercessão de várias pessoas para que ele mudasse de ideia. Porém, o texto revela que não era apenas a vontade humana que estava em jogo. Havia algo mais. Veja o verso 19. Este texto tem causado muitas discussões no meio cristão. Será que Deus envia espíritos do mal para atormentar os pecadores? Para compreendê-lo, é preciso se lembrar de uma regra básica da hermenêutica bíblica. Não podemos construir um ensino baseado em apenas um texto da Bíblia. É necessário analisar como ele se relaciona com os outros textos. Pois bem, no caso de Saul, alguns capítulos antes, descobrimos algo interessante. No capítulo 16, verso 14, lemos A mesma informação também é mencionada em 1 Samuel, capítulo 16, versículos 15, 16, 23, capítulo 18, versículo 10 e capítulo 19, versículo 9. A luz de todo o livro de Samuel e de toda a Bíblia, podemos afirmar que a ausência de Deus na vida de uma pessoa abre as portas para o espírito do mal. Ou seja, o que Samuel queria ensinar é que os demônios receberam permissão para atormentar Saul quando este rejeitou o Espírito Divino. E isso é muito sério. Esta história nos lembra que sempre estamos sobre a influência sobrenatural de algum espírito. Ou é de Deus, ou é do inimigo de Deus. Pense hoje, qual espírito tem guiado a sua vida?